Música O meu pensamento não sai Cadê Mili? Cadê Mili? O meu brinquedinho chinês E ainda espero encontrar e amar Amar mais uma vez E algum dia encontrar Mili O meu veterano que eu ganhei e perdi Vou guardar, menino, uma prisão Deixa aqui em meu coração Música Cadê Mili? Cadê Mili? Mili que fugiu pra xangar Mili que partiu me deixando aqui O meu pensamento não sai Cadê Mili? Cadê Mili? O meu brinquedinho chinês E ainda espero encontrar e amar Amar mais uma vez Música 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 Música